Nós mulheres somos vistas como sexo frágil, como pessoas mais frágeis, e sim, algumas de nós somos, e para isso a gente tem que prestar atenção e entender como nós devemos nos defender em algumas situações. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Joalheria. A Morgantes pode ser uma ótima escolha caso você esteja procurando joias de qualidade e com beleza sofisticada. Focado em oferecer produtos únicos e com a satisfação do seu cliente, a joalheria também faz joias sob encomenda do modelo que você quiser. E para nós, mulheres SV, joias também servem como reserva de valor, as quais podem estar sempre junto a você. E em caso de necessidade, você não dependerá de cédulas, cartões ou internet. Sua reserva estará ali, à sua mão. Para saber mais, acesse os links que estão na descrição e use o nosso cupom MSV5 para garantir 5% de desconto. Oi, eu sou a Kelly, aqui do Mulheres SV, e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre formas de defesa. Acaba que eu vou redirecionar esse vídeo mais para as mulheres, porque eu sou uma e vejo como uma, mas isso não exclui você, homem, de adaptar essas situações e levar para a sua vida. Nós andamos por aí no dia a dia e passamos por várias situações que podem nos fazer vítima de um assalto, de um assédio, ou de qualquer situação que passa pela sua cabeça. E é muito importante a gente pensar em tópicos, em pontos que a gente tem que aprimorar, ou usar, ou deixar de usar como uma forma de defesa, algo, um objeto que a gente se sinta seguro e que na realidade eu não vejo que seria muito útil para uma defesa. O primeiro tópico sempre será o comportamento. Eu já fiz um vídeo específico aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, falando como nós devemos agir em certas situações, linguagem corporal, não se portar como uma vítima, estar sempre atenta, olhando a todos os lados, como tipo de roupa, objeto, usar bolsa, para não se tornar uma possível vítima. Então assista aquele vídeo, depois que terminar esse aqui, e lá eu dou mais exemplos e explico melhor sobre essa situação. Mas em resumo, o comportamento, quando eu falo, é andar sempre atenta, sempre atento a tudo. Se você está no trânsito, no terceiro carro à sua frente, no terceiro carro atrás de você, se você está na rua, evitar usar fone de ouvido, ficar atento a todo mundo que está passando ali próximo, ou se está no mesmo estabelecimento que você, para tentar antecipar alguma coisa de ruim que pode vir a acontecer. O segundo tópico seria o conhecimento corporal. Aqui eu vou agregar as artes marciais, mas eu não estou falando para você sair fazendo jiu-jitsu, taekwondo, krav maga, muay thai, e sair dando porrada por aí no primeiro que te ofender. Não. Dentro da arte marcial, o que eu acho mais importante que a gente aprende é o conhecimento do nosso corpo, os movimentos que a gente consegue fazer, até onde a gente vai, o que a gente pode fazer para se esquivar de alguma coisa, e a agilidade, toda aquela memória muscular que a gente adquire durante os treinos, onde vai nos facilitar muito várias questões da vida e também pode nos auxiliar em alguma situação de perigo. E não só perigo, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente desastrada de cair, de tropeçar, de me esbarrar, e várias vezes eu já não me machuquei tão sério, ou até não me machuquei, porque a minha memória muscular, o meu cérebro sabe cair, e tantas e tantas vezes que eu treinei. Então é cair de lado, cair de frente para não bater o rosto, saber cair de costas, não bater a cabeça para acabar ficando desorientada, e não machucar seriamente. Então isso já ajuda nessa parte de você entender o jogo do seu corpo, falando dessa parte de se defender, de autodefesa, de algum assalto, assédio. Assalto, nós vamos botar um asterisco aqui, porque não é bom em certas situações reagir a um assalto, certo? Mas numa situação de assédio, por exemplo, se alguém segura no meu cabelo, se alguém segura no meu pulso, eu meio que não tenho que parar para pensar, nossa, alguém está segurando a minha mão, e agora? Peraí moço, peraí, 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 o que eu vou fazer? Não, o meu corpo, o meu cérebro, né, os meus comportamentos já estão tão treinados, obviamente que faz tempo que eu não treino, então fica um pouquinho enferrujado, mas fica guardadinho ali, que eu sei para que lado virar meu pulso, eu sei que eu vou sair de uma pegada de cabelo, de uma pegada de tronco, de alguém me abraçando. Então, isso ajuda você a entender melhor o seu movimento, a sua agilidade, não sei se ficou claro. Então, essa parte de saber um tipo de arte marcial é muito importante, é muito importante para o corpo e principalmente para a mente, porque te prepara para várias situações. Eu mesma já fiz alguns anos de Muay Thai, eu já fiz muitos anos de Rapu Kidu, que é a defesa pessoal e a minha grande paixão, agora eu estou pensando seriamente em entrar para o Jiu Jitsu, porque é muito importante, é muito bom para a mulher, eu só não entrei ainda por questões de tempo e dor no corpo, umas paradas que eu estou ainda me recuperando do meu tornozelo. Então, mas assim, é nesse tipo de ambiente que a gente cria uma agilidade, um reflexo maior para algumas situações que o nosso corpo é submetido. E, obviamente, se uma agressão chegar ao ponto de vir a ficar física, por exemplo, algum tipo de assédio, no caso para nós mulheres, e acabar caindo no chão e tal, nada melhor do que uma arte marcial para você conseguir imobilizar a pessoa que está ali, te fazendo algum mal e até sair daquela situação e sair correndo. Então, ter uma noção de arte marcial, eu vou ser até redundante aqui, mas é muito importante para você se conhecer. E você, mulher, teste, fazer qualquer tipo de arte marcial que você tenha próximo aí, e eu te dou o desafio de testar por três meses, não são três aulas, não são três semanas, é três meses. Porque é o tempo que o seu corpo vai levar para entender aqueles movimentos diferentes, para você não chegar lá e falar, nossa, eu sou errada, eu sou perdida. Três meses e depois você volta aqui e me conta como foi essa experiência, porque melhora a nossa autoestima, melhora o nosso condicionamento físico, mental. Eu sou a louca do tatame, eu realmente sou apaixonada por qualquer tipo de arte marcial, porque nos faz muito bem. O próximo item que muitos carregam, pensando na defesa, são as lâminas. Eu tenho aqui, eu trouxe aqui os meus canivetes para mostrar para vocês, eu obviamente não vou abrir, porque eu não sei como o YouTube está com essa questão de mostrar armas brancas e tal, e até outros tipos de armas. Mas, a questão do canivete. Pode ser um canivete simples, esse aqui só de abrir, ou até um canivete mais elaborado. Esse aqui foi um presente do meu pai, ele é muito bonito, eu nunca nem utilizei ele, a lâmina está novinha, mas ele é isso, ele serve para bonito. Por que não é tão interessante nós pensarmos nas lâminas como formas de defesa? Primeiramente, e a mais importante, a lâmina, ela é perigosa, não só para o seu oponente, mas para você também, porque exige facilidade de manuseio, de você pegar isso aqui e manusear com ele aberto, como se fosse uma caneta, por exemplo, de você ter essa, não habilidade, mas essa naturalidade de manusear. Então, se você só tem ele na sua bolsa, no seu bolso, e para cortar, sei lá, afiar um lápis, e você realmente não tem o costume de pegar na mão, de abrir, de fechar com uma mão só e tal, isso também leva um certo desconhecimento quando você for realmente querer usar, e você se sente uma, não é desconhecimento, uma insegurança. Uma outra coisa da lâmina é que você só vai conseguir se defender tendo um contato físico, estando próximo, porque é o alcance do seu braço. Então, é mais fácil dessa pessoa estar perto de você e te acabar te batendo na cabeça, te agredir de uma outra forma, você ficar inconsciente, e não conseguir utilizar a lâmina, no caso, né? Mas, o pior que eu vejo da lâmina é você ter a capacidade mental de conseguir utilizar uma lâmina e não se prejudicar, e não ficar prejudicar no quesito, na cabeça, entendeu? Não ficar transtornado com aquela quantidade de sangue que vai acontecer ali, aquela bagunça toda que vai rolar, de realmente utilizar isso numa pessoa. Você tem que pensar que na hora tudo acontece muito rápido. Você não consegue parar para pensar naquela situação, porque é tudo muito rápido. Entenda que, sobre o primeiro item que eu falei, que é o comportamento, te antecede de chegar nessa situação. Então, se o primeiro item está bom, você está prestando atenção e está fazendo funcionar, todos os outros itens meio que são irrelevantes, porque você não está se colocando no perigo, naquela situação ruim. Então, se você chegou ao ponto B, as vias de fato, você vai chegar perto do agressor, você vai estar perto. Então, ter uma lâmina é interessante ter, óbvio, mas só se a pessoa já tivesse abraçado em mim, eu realmente não conseguisse sair dali com as agilidades, com o entendimento que eu tenho do meu corpo, as agilidades da defesa do pessoal, eu tentaria usar a lâmina como último recurso. Outra questão são esses canivetes mais elaborados, por exemplo, esse aqui é com um soco inglês junto. Ele é até ruim de colocar na mão, o meu dedo nem entra aqui na parte principal do coisa, pode ser no mindinho também, mas enfim, ele é muito ruim de abrir, eu tenho que abrir isso aqui para daí sair a lâmina dele e depois voltar. Isso, tu perde tempo, né? E sem contar que as mulheres são mais fracas que homens, nessa situação, né? Falando com mulheres, para tentar sair no soco com alguém. Mesmo eu que tenho um certo tipo de treinamento, jamais sairia no soco com alguém, porque o primeiro que eu levar, porque você sempre vai levar, obviamente vai me deixar mais tonta do que o primeiro que eu der nessa pessoa. Então, sair na agressão física nunca é inteligente. Outra coisa sobre as lâminas é a falsa segurança, porque assim que você desfere um ferimento desse tipo aqui em alguma pessoa, você não vai mobilizar a pessoa assim como interruptor, tipo a pessoa Ah! Nossa, parei, não vou mais te atacar. Não, a pessoa vai continuar indo para cima de ti, vai continuar te agredindo. Ela também pode estar portando um desse aqui. Então, como a lâmina exige uma proximidade, a pessoa também vai estar próxima e você pode ser realmente, né, atingida por uma outra lâmina e ela não vai parar o ataque na hora, certo? Então, você te dá talvez essa falsa sensação de tipo me defendi, a pessoa parou e acabou. Não, ainda vai continuar aquela luta corporal, aquele rolo todo. Então, não confie 100% na lâmina. Outro objeto muito perigoso que é vendido na internet por aí são as armas de choque, os tasers. Primeiro lugar, armas de choque são proibidas no Brasil. Diferente dos canivetes, tá? Os canivetes de pequeno porte não são proibidos, mas armas de choque, sim, são proibidas. Então, essas que você vê vendendo aí na internet, elas não são potenciais elementos de defesa porque o choque delas vai ser fraquinho, vai ser aquela coisa que só vai dar um susto. Você chegar em alguém que não está prestando atenção em você, chegar assim na sacanagem, no susto e dar um choque, é óbvio que a pessoa vai se assustar, mas eu duvido que imobilize aquela pessoa. Entende? Então, que nem eu falei, quando acontece uma situação dessa, é tudo muito rápido. A adrenalina está lá em cima. A pessoa que está vindo lhe fazer algum mal, está vindo lhe fazer um mal. Então, não é um choquezinho, não é um susto que vai fazer ela parar aquela ação, vai fazer ela parar pra pensar naquela situação e regredir. Então, tem que ter muito cuidado com essa situação. Por quê? Primeiro, de novo, assim como a lâmina, você precisa ter um contato próximo, um contato físico com essa pessoa e te faz entrar num raio de ação mais curta. Você acaba chegando mais perto dessa pessoa, então você pode apanhar mais fácil, né? Então, é muito ruim. Eu não confiaria nada, nada, nada nessas armas, nessas pseudo-armas de choque vendidas na internet, porque elas podem fazer com que o agressor ainda fique mais eufórico, com a adrenalina mais em cima, mais agitado, e com mais gana e raiva de você pra fazer alguma coisa ruim. Então, eu não usaria esses negocinhos de choque, não. Eu só vou dar uma passada rápida nesse assunto, porque o que realmente seria efetivo seria um ar mais de fogo, só que, infelizmente, nós não podemos portá-las, então já não entra numa possibilidade de defesa para nós, infelizmente. Agora, um objeto que realmente seria efetivo e é efetivo para defesas é o spray de defesa, tá? Eu carrego esse aqui comigo na minha bolsa para onde quer que eu for. Se eu vou de bike para o vôlei, por exemplo, de mochila, ele está no bolso ou dentro da mochila. Dentro da mochila, não, porque eu preciso dele de fácil acesso, mas eu carrego ele dentro da mochila, quando eu vou subir na bike, eu coloco ele no bolso. Ah, Kelly, mas ele é um tambolho, é ruim de carregar. Dê um jeito, entende? Dê um jeito. Ele é muito mais importante do que você ficar com a bolsinha pequenininha que só cabe o seu celular, digamos, em espessura ou algo do tipo. Mais vale você carregar um acessório, uma bolsa que caiba isso aqui do que ficar sem, não é? Então, o spray de defesa ele é muito, muito importante. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo do sobrevivencialismo onde o Thiago e o Júlio testaram várias marcas, todas elas efetivas, essa que é a mais efetiva e que faz realmente a pessoa que está vindo lhe fazer um mal, um agressor, paralisar de dor e paralisar aquele ataque. Ele não é um spray de pimenta, spray de pimenta também é proibido no Brasil, ele é de uso exclusivo nas forças militares por conta da... Eu vou esquecer, eu estudei isso antes de gravar o vídeo, mas eu esqueci o nome. É um ingrediente da pimenta lá que algumas pessoas podem ser alérgicas e ser levadas a óbito, então não é muito legal. Esses sprays, eles praticamente são feitos de menta, de gengibre, de vários tipos de óleos essenciais. Esse aqui, por exemplo, é feito de menta, cânfora, lemonguese, alguma coisa de limão, gengibre e propelente. Então, assim, ele é algo muito forte. De novo, vejam o vídeo do sobrevivencialismo onde os meninos vão testar. Já testaram, né? Eu, no caso, tenho vontade de testar isso aqui. Talvez eu me coloque nesse sofrimento para trazer aqui para vocês no canal. Mas, esse tipo de defesa, ah, porque é ruim no lugar fechado, ah, não sei o quê. Gente, primeiro, lá, vamos subir lá no primeiro item que eu falei de defesa. É o comportamento. É onde você está, quando, é como você está naquela situação. Então, é evitar ficar em locais muito ruins e se colocar em situações de risco. Mas, quando acontecer, você tem algo que você consegue se defender numa boa distância. Se eu não me engano, ele chega a dois, ó, dois metros e meio do alvo. Então, você não precisa chegar no corpo a corpo. Você consegue direcioná-lo a uma boa distância e você consegue tempo de correr e pedir ajuda. Porque não é nada inteligente, no caso, nós mulheres, nos colocarmos em um confronto corporal com alguém que é mais forte e maior do que a gente. Então, isso aqui é uma boa mão na rota. E, diferente da lâmina, o spray, ele te dá, às vezes, pode te dar essa falsa impressão de defesa, mas ele vai paralisar o cara na hora. O cara pode continuar andando, correndo atrás de ti, mas ele não vai enxergar. E a dor é tanta que, realmente, ele vai parar de correr, ele vai se preocupar com o bem-estar dele, vai tentar esfregar a camiseta, o que vai dar pior ainda a sensação, vai piorar a situação, né? Então, eu acho mais eficaz você carregar um spray de defesa do que uma lâmina para defesa. Outro item bem legal que eu achei na internet, eu não tenho, são os alarmes de defesa. Ele é como se fosse um alarme de carro, só que, daí você pendura no chaveiro, assim, na chave da casa, e quando você dispara, ele solta um alarme extremamente alto e estridente, aonde vai assustar a pessoa que está ali fazendo algum mal e também vai chamar a atenção dos outros em volta, quem sabe, num pedido de socorro. Porque, infelizmente, dependendo do local onde você estiver, se a pessoa estiver segurando seu pescoço ou não tiver, você não tiver, sei lá, travada emocionalmente, não consegue berrar, ou, infelizmente, às vezes, as pessoas ouvem um saco e ninguém vai olhar o que quer, porque também temem pela vida delas, pela segurança delas. Então, um alarme já acende mais a atenção e ele chega muito mais longe do que um berro seu. Então, talvez esses alarminhos sejam interessantes de você carregar na bolsa, no chaveiro. Mas, nada desses itens que eu falei aqui, desses tópicos que eu falei, será útil se você não treinar, testar e colocar na sua cabeça uma ordem ali, criar uma cena de como você usaria cada um desses itens. E, independente de todos esses itens, esses tópicos que eu falei de defesa, se você não tiver em dia o primeiro, que é o comportamento, nada adianta, porque você precisa evitar passar por essas situações ou se vir acabar acontecendo você estar adiantado, estar uma jogada à frente nesse joguinho de xadrez para entender, ali está acontecendo uma situação, então, eu já vou ficar preparada aqui, já vou pegar meus presinhos de pimenta e você vai progredindo na situação, vai conseguir sair ali pela culatra e se esgueirar da situação e sair fora, porque a melhor defesa é realmente, não é o ataque, é se mandar. E você, usa algum desses itens para defesa? Você achou que eu falei algo diferente do que você pensa? Deixe aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia e quem sabe trazer uma parte 2 ou algo mais elaborado sobre esse assunto. E eu espero que você tenha gostado, dá aquele likezinho aqui no vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e a gente se vê novamente aqui no Mulheres a se ver no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau. Tchau!